A política armamentista de Bolsonaro colocou mais de um milhão de armas em circulação na sociedade brasileira. As polícias brasileiras são as que mais matam no mundo. Em São Paulo, por exemplo, 20% dos homicídios foram causados pela polícia. Nós não podemos mais aceitar chacinas nas periferias, como em Paraisópolis, na Vila Cruzeiro e em Jacarezinho. Como deputada, eu fui vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e apresentei o projeto de lei em memória às vítimas de violência de Estado. Eu apresentei medidas legislativas e jurídicas para barrar a política armamentista de Bolsonaro, barrar o desmonte do mecanismo de prevenção à tortura e também o desmonte dos conselhos de direitos humanos. E eu quero seguir como deputada para lutar pela desmilitarização das polícias e acabar com a abordagem policial com critérios racistas, pela revogação da lei antiterrorismo e pelos direitos trabalhistas dos profissionais de segurança pública. Uma segurança pública que respeite os direitos humanos é possível. Vote Samia 50-0-0.